Anuncia, neste momento, a revogação da lei dos subsídios que tanto prejudicou nos servidores da chave. São mais de 28 mil servidores que passam a ter salário e não mais subsídio. Acrescido de todas as vantagens a que tem direito. A lei do cão acabou. A dignidade do servidor público está restabelecida.